Bom dia, bom dia turminha, sejam bem-vindos. Estamos movimentando por aqui nessas ondas digitais do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos. Turma, hoje é dia de dar um like para saúde turminha e nós vamos dar o nosso like, né? Vamos deixar o nosso like aqui. Inicialmente quero desejar um feliz dia para todos vocês, que Deus abençoe cada um aí, galerinha que já está conectada com a gente, de Elas Bom Veloso, São João da Arraial, Bom Jesus, turminha conectada com a gente através do chat do YouTube, Jaqueline Lima, olha aí, bom dia! Quero desejar também um feliz dia especial, um feliz aniversário para o nosso querido Flavio, gente! Flavio estava de aniversário de segunda-feira, nosso diretor técnico aqui do canal Educação, uma pessoa muito querida, especial para nós aqui, muito importante, que seus dias sejam muito mais felizes, viu Flá? Que Deus te abençoe e te faça prosperar muito! E é tudo isso que a gente deseja sempre! E para vocês, é claro que nós vamos de autocuidado com a pele, do rosto, gente! Como é que estão, como é que vocês estão cuidando aí da pele de vocês, hein? Desde a nossa última aula, vocês começaram a se preocupar mais? Estão usando protetor solar, estão usando hidratantes? Olha, isso é importante, hein, turma! Vocês se cuidem, viu? Porque tem muita coisa importante e necessária para que a gente mantenha a nossa pele, né? Chovem, cuidada, hidratada, hidratada, protegida, isso é muito importante! Galera, sexta-feira, né? Nosso último encontro, nós estávamos aqui falando sobre o cuidado com a nossa pele geral, né? Com o nosso corpo. E hoje a gente vai falar mais sobre autocuidado com a pele facial, tá bom? E desde já, eu sei que muitos de vocês sentem dúvidas, dificuldades em cuidar da pele, sentem, não sabem como cuidar. Essa fase de transição de criança criança, para adolescência, né? Essa fase de juventude, ela traz uma série de transtornos para a pele, né? Do jovem. Então, isso realmente é muito complicado. São fatores hormonais, são fatores genéticos, são os próprios cuidados que a gente precisa ter, né? Os cuidados necessários que devemos ter para o cuidado com o nosso rosto. Então, tudo isso realmente influencia nesse dia a dia, nessa rotina, né? Inclusive, esse é um dos assuntos que nós vamos falar bastante hoje. Autocuidado com a pele, né? Nós vamos identificar os cuidados de higiene do corpo, principalmente da pele, do rosto, com hábitos necessários para garantir de saúde e também diminuição do risco de contrair algumas doenças, tá bom? Então, eu vou perguntando para vocês aí no chat, vocês vão me respondendo e a gente vai movimentando essas ondas digitais aqui, tá bom? Turma, quero saber de vocês, quais são os cuidados que vocês fazem dia a dia com a pele do rosto? Estamos aqui, galerinha de Bom Jesus! Turma de Bom Jesus, o que vocês costumam fazer? Olha, olha! Se eu falar para vocês que no auge dos meus 13, 14, 15 anos, eu não fazia nada, nada de cuidado com a pele do meu rosto? Vocês vão acreditar? Vocês vão dizer que também? Não me importava, não tinha nem o que fazer, era só lavar com sabão, com sabonete, né? E vida que segue. Hoje em dia, nós temos cuidados, né? Que são aí compartilhados desde muito precoce. E quanto mais cedo a gente cuida, melhor, né? Quanto mais cedo nós temos essa atenção, melhor, tá? Tem muitos meninos, muitas meninas que a partir dos 12, 13 anos de idade, eles já precisam de cuidados intensos com a pele do rosto. E caso contrário, não haja esse cuidado, a pele vai ficar cheia de cicatrizes, a pele vai ficar cheia de cicatrizes mesmo, né turma? Ficam as marcas, ficam as marcas da juventude que foi bastante forte, né? Justamente por conta das espinhas, dos cravos, dos comedões. Então, hoje, no auge dos meus 30 e tarará, eu já cuido bem mais da pele do meu rosto, né? Todo dia tem um ritual de manhã, de tarde e à noite. E no dia que eu esqueço, eu ainda fico com dor na consciência. Meu Deus, esqueci de usar o creme, né? Enfim, turma, cada fase é uma fase, cada fase é importante. É tanto que a própria indústria de beleza, a própria indústria de cuidados com a pele, já procura programar incentivos de cuidados com a pele, dependendo da faixa etária. Então, se você tem 15 a 20 anos, você vai cuidar da pele do seu rosto com um produto tal. Se você tem de 20 a 30 anos, você vai cuidar da pele do seu rosto com tal produto. Agora, se você tem de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, 60 ou mais. Então, você vai ter os produtos ideais para aquela faixa etária. Nada mais justo, né? Porque quando nós não temos esse conhecimento, quanto mais claro para ser utilizado, melhor. Bom dia, José William! Que coisa boa! Muito bem! Quais são os cuidados que você faz com a pele do seu rosto? A tia quer saber. O que você faz de cuidado aí com a pele do seu rosto? Olha, gente, com esse nosso solzinho, né? Se bem que nós estamos na Europa esses dias, né, Flavio? Se bem que a sensação é que nós estamos passeando por gramado. Mas tá, já já o sol volta. E aí? Continua os cuidados. Em dia nublado, continuam os cuidados. Em dia chuvoso, eu continuo os cuidados, gente. Tá? O cuidado com a pele do nosso rosto, ela não é somente em dias de sol. Não pode ser somente em dias de sol, tá? É sempre, é contínuo. E a nossa pele, ela tem características diferentes. A minha pele vai ser diferente da pele do Flá. Vai ser diferente da pele de vocês. Que vai ser diferente da pele da galera aqui no canal. Todo mundo tem características diferenciadas, tá? É por isso que não dá pra eu passar um produto que eu já faço uso pra que outras pessoas que tenham características diferentes da minha pele façam uso. Cada um individual, tá? Nós temos a pele normal, a pele seca, a pele mixta e a pele oleosa. Gente, a pele normal, ela possui poros finos, textura suave, bem macia, homogênea e com vício. Aqui, a maioria das peles jovens, infantis, né? São peles normais, né? Uma pele rara, uma pele diferenciada, né? Bom demais pra quem tem essa pele normal. Como eu disse pra vocês, também uma pele bem diferenciada, né? Bem única. José William, tia, eu passo protetor solar. Muito bem. Tia, anda com cuidado com sua pele porque... É o quê? A pele seca, gente, a pele seca é áspera. Ela tem tendência a descamar, ressecar e formar rugas. Por muito tempo, gente, eu disse... Por muito tempo, eu achei que a minha pele fosse seca, né? Porque quando eu sorria, craquelava. Chega... Tinha aquela sensação de... Criqueando aqui. Então, a minha pele... Eu sempre achei que fosse uma pele seca. Mas hoje, eu já descobri que a minha pele é mista, né? Tô nessa fase. E tem mais. Você passa por transições. A sua pele, ela também vai sofrer mudanças. Você tem a pele seca? Pode ser que você tenha a pele mista daqui pra frente, né? Ou dependendo de um... De uma certa situação. Ou você tem a pele oleosa? Você pode transformar essa pele oleosa em uma pele mista ou seca? Enfim, há os tratamentos diferenciados, tá bom? Então, por muito tempo, eu achei que a minha pele fosse seca, né? Com essa sensação de aspereza. Com a tendência à descamação. E o pior... Ressecada, formando rugas. Até que a minha enfermeira esteticista maravilhosa, que hoje estão atendendo aí, fazendo esse trabalho muito profissional, inclusive, me identificou a minha pele, né? Como pele mista. Mista, ela é oleosa na região da zona T, que é a testa, o nariz e o queixo. E tem poros abertos, né? Então, essa regiãozinha T do nosso rosto, a região da testa, a região do nariz e a região do queixo, ela forma uma oleosidade. E no resto do rosto, nós temos a pele mais seca. E também temos a pele oleosa. A pele oleosa, gente, ela tem poros abertos. A gente consegue identificar essa pele oleosa, né? Anda sempre brilhando. É um brilho intenso. Ela tem muita tendência a cravos e acne em toda a face. E normalmente, gente, a pele oleosa, a gente até anda falando, ah, você tem muito cravo, espinhas, porque sua pele é oleosa. Então, os poros são abertos. Há esse brilho intenso com necessidades de cuidados, né? E não é porque você tem a pele oleosa que você precisa cuidar mais do que aquela pessoa que tem a pele seca. Todos precisam cuidar da pele da mesma forma, com o mesmo cuidado, tá? O José William está dizendo aqui, tia, eu passo protetor solar, porque é sensível. Sensível, José William? A pele é sensível? A pele do rosto? Bom dia, galerinha de Dom Inocêncio. Bom dia, professora assistente. Dene. Dene topíssima. Certo, turma? Então, aqui nós identificamos. Vocês, coloquem aí para a tia no chat, vocês têm a pele número 1, número 2, número 3 e número 4. Qual tipo de pele vocês? Vocês já identificaram? A minha pele. Marca, marca texto? Não, caneta. Pele. Marra, rapaz. Canetinha. Pele número 3. E a de vocês? Coloquem aí para mim no chat. Eu vou dar um minutinho aí na tela para vocês compartilharem comigo. Se vocês já identificaram qual tipo de pele de vocês. Marra, rapaz. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, partindo dessa identificação, qual é o seu tipo de pele? Se a gente identifica que temos a pele seca, que temos a pele normal, que temos a pele oleosa ou que temos a pele mista, fica mais fácil também fazer o tratamento, fica também mais fácil, após essa identificação, usar produtos ideais para a nossa pele. Da mesma forma, também trabalharemos com cuidado com o nosso cabelo. Sim, claro, né? Se a gente vai tratar bem o nosso rosto, o nosso cabelo faz parte, certo, turma? Então, vamos começar com a pele jovem. Com a pele dos jovens, a maioria dos jovens, turma, também sofrem com as acnes, né? Também sofrem muito com as acnes que aparecem nessa fase da juventude. Sim ou não? Quem aí já teve acne? Todo mundo, né? Todo mundo passa pela fase da acne. Todo mundo, em algum momento, tem alguma acne, turma? Que se desenvolve mais ou menos. E a pele acneica é uma doença cutânea que afeta 85% a 100% da população em algum momento da sua vida. É uma doença inflamatória crônica que acomete o folículo piloso, formando comedões, pústulas, pápulas ou cistos. E aí, gente, vocês já tiveram acne, né? Possivelmente? Sim ou não? E se vocês já tiveram a triste experiência, ou não, de uma acne, né? Ou de várias, né? Dessa pústula, dessa pápula, desses comedões, né? Desse folículo piloso, inflamado, o que foi que vocês fizeram? Existem muitos mitos. Existem vários mitos, né? O pessoal diz, e aí? O que é que você vai fazer? Ah, coloca pasta de dente em cima. Ah, coloca argila em cima. Ah, coloca faz isso, faz aquilo, né? Coloca uma pitadinha de sal. Gente, não é o ideal, nem é o correto, né? Quantas situações, quantas formas de utilizar ou de melhorar, já devem ter falado pra vocês e nada resolveu. O que é que vai resolver, gente? Se você é um adolescente que está sofrendo com a pele acneica, não é o que o seu pai, a sua mãe, a sua professora vai dizer pra você usar. Olha, compra um sabonete? Não, você precisa ir no especialista. Você precisa de um esteticista, de um médico dermatologista, tá bom? Então, é um profissional preparado que vai saber indicar a melhor forma de tratamento, tá? Então, um profissional. Gente, a partir de uma simples pústula, de um simples comedão, né? Que é aquela espinha maior, você pode deixar uma marca, né? Uma ferida, você pode deixar ali uma cicatriz que você vai lembrar pro resto da vida, né? Então, tem muitos jovens, tem muita pele que fica marcada de verdade. E isso não é o pior, né? Isso é o que você passa por muito tempo sofrendo de espinhas, de pele acneica, sem fazer o tratamento adequado e passando, né? Por vergonhas, constrangimentos, a pele adoecida. Então, é uma doença, infelizmente, é uma situação que inflama de uma forma tão forte, né? Que você também acaba sendo prejudicado fisicamente, né? Então, na adolescência, muitos meninos, muitas meninas passam por esse processo. E nós, nesse período de transição que nós tivemos de pandemia, onde a gente usava máscaras, né? Onde estava todo mundo usando máscara, toda vez que a gente saía com máscara normal, né? Aquela máscara que a gente descarta, ela abafava essa região do rosto, o que fazia proliferar cada vez mais essa acne, né? Então, muitas vezes os meninos também, até com vergonha, né? Não, meu rosto tá horrível, tá feio demais, tem muitas espinhas. Vou usar máscara. E quando você usa máscara, você abafa, você deixa ali, né? Cada vez mais intenso essa acne, né? Esses níveis hormonais também aumentando e proliferando cada vez mais o sebo, né? A oleosidade. Outra coisa, nas máscaras de tecido também, né, turma? Machucava, prejudicava. Enfim, máscara não foi tão legal pra quem já tinha pele acneica. Além de que manter o controle da oleosidade ainda piorava. A acne é mais comum, a acne mais comum é o tipo que se desenvolve durante a adolescência, né? Se vocês conhecem alguma pessoa que está aí, parecido com essas imagens da foto, vocês vão me dizer. A puberdade faz com que os níveis hormonais fiquem elevados e esses hormônios estimulam glândulas da pele, que começam a produzir mais óleo, mais sebo. Às vezes, não faz o controle, não faz o controle ideal, né? Dá a oleosidade do rosto. Não usa o sabonete para rosto. Não usa o mesmo sabonete que você faz uso no corpo, você faz no rosto. Não pode, né? Ou você está ou não fazendo algum tipo de tratamento medicamentoso para controlar, né? Inclusive, tem muitos adolescentes que fazem o uso do tratamento com uma medicação, inclusive, bastante forte, né? conhecida, para poder tentar controlar esses níveis hormonais que vão estimulando aí, né? As glândulas sebáceas na pele e que vão dando esse controle para as espinhas, né? Mas é bem verdade, é característica da adolescência as espinhas. E não fica só na adolescência, não, né? Tem aí umas pessoas já com pele madura, tá? Adultos que também ainda proliferam acne, né? Vez por outra aí, tem, sofrem, passam por crises com pele acneica, tá bom? Com essa produção de sebo, de óleo. E, turma, como eu disse para vocês, Hoje em dia, a indústria, né? A indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, Ela já está mais preparada, ela já está mais informada, E ela acaba trabalhando melhor ao nosso favor, né? Produzindo produtos Que se adaptam melhor na nossa pele. Então, se eu não tenho a pele oleosa, Se eu não tenho comedões, se eu não tenho pele acneica, Se eu não tenho espinhas, cravos, Então, eu não vou procurar na prateleira Um produto para pele oleosa. Eu vou procurar um produto para pele mista ou para pele seca. Que eu já sei que eu tenho mais tendência, né? Então, talvez, da mesma forma, Vocês também já façam essa associação, né? De comprar o produto adequado. E quem aí ainda usa o mesmo sabonete do rosto Para pele sofrendo, né? De acne, Deve já se proteger mais, né? Cuidar mais, usando produtos apropriados, Indo ao profissional, Para que ele também esteja lhe direcionando Um tratamento mais eficaz. Beleza? Turma, é na adolescência que tem a maior incidência de acne, né? Então, vocês veem aí na foto que o problema não fica só em um local, né? A pele acneica, a acne, o comedão, né? Ou a pústula, ela não fica só em um local. Ela acaba rasgando, ferindo, né? Machucando toda a pele. E quanto mais você não cuida, Quanto mais você fica desleixado, né? Você não busca o tratamento, Mais vai afetando o seu rosto. Mais vai machucando. E aí, a sua pele vai cada vez mais precisando de tratamento. Tá? Por isso que o que a gente precisa fazer é precoce. O mais precoce pode acontecer com as meninas a partir dos 10 anos. E só a partir dos 25 anos é que vai tendo uma regressão, é que vai diminuindo. Eu tenho alunas de 45, 47 anos, que agora na pandemia, usando máscaras, elas desenvolveram acne novamente, né? Elas desenvolveram essa produção sebácea, com mais, né? Mais produção, que acabou desencadeando, né? Essas espinhas, esses comedões, que já estavam afetando o rosto de uma forma bem severa. E aí, foi preciso também fazer um tratamento novamente para poder melhorar. Mas já estava bem machucado de novo o rosto, né? No auge dos 45 anos. Por aí, né? Então, vocês veem. Quais são as características dessa pele acneica? As pápulas, que são pequenas lesões sólidas, elevadas, arredondadas, endurecidas e avermelhadas. As pápulas. E as pústulas, são as pápulas, que contêm pus, as famosas espinhas. Que a gente diz que só é espinha, né? Só é espinha quando tem o pus, né? Lá. Mas, na verdade, turma, todas elas fragilizam a pele do rosto, né? Elas expõem o rosto, elas abrem feridas, né? Para que possivelmente possa ser contaminado, machucado. Demore, né? O tratamento, cicatrização. Então, está aqui. As pápulas. As pápulas, elas são pequenas lesões sólidas, elevadas, né? Como vocês veem aqui, gente, ó. As pápulas, certo? Endurecidas e avermelhadas. Já as pústulas. As pústulas, elas são as pápulas que contêm pus. Quando tem ali, né? O pus amarelado. As famosas espinhas. Da noite para o dia, né? Elas aparecem. Acomete com maior frequência na face, tá? Essas espinhas, essas pústulas, elas aparecem frequentemente na face, mas também podem acontecer nos ombros, nas costas, no peito. Quem aí já viu? Soliana. Bom dia. Quem aí, turma, já teve, já viu, né? Ou já passou por ter comedões, por ter pústulas, né? Na região do peito e das costas também. E aí, como eu disse para vocês, hormonal, hormônio. Eu nunca tive espinhas, né? Ou a pele acneica, ao ponto de ter que fazer um tratamento, ao ponto, né? Porém, eu disse que é o quê? Hormonal. Na gestação, os hormônios, eles ficam mais proliferados, né? No corpo da mulher. E aí, eu tive, e aí eu tive a pele mais acneica nas costas, gente. Eu lembro que na minha gestação, minhas costas ficaram bem marcadas de espinhas, né? E aí, foi que precisou fazer o tratamento. Mas, nada que fosse mais delicado do que no rosto, né, gente? No rosto é mais complicado. Como é que a acne se manifesta, tia? Eu quero saber agora como é que a acne aparece. Os sintomas da acne variam de acordo com cada pessoa. Na maioria das vezes, são de pequena a média de intensidade. As manifestações são variadas e vão incluir comedões, pápulas, pústulas, nódulos e cistos. E de várias formas, elas vão aí surpreendendo de acordo com a pele. Aqui, turma, nós temos uma imagem da superfície da pele. Aqui a gente tem o pelo. E a glândula sebácea, ela está ali, ó, juntinho, próximo ao pelo. Logo vai sair o sebo juntamente com essa glândula sebácea saindo ali, ó, junto com o pelo. E aí, quando o poro está obstruído, ele vai ficar com esse aspecto de cravo, né, preto. Ou, quando você está ali com aquela espinha, né, prestes a romper, ela vai ficar inflamada, né? A infecção obstruindo ali, ó, a saída do pus e do sebo. E a acne, a acne, turma, já é ali, ó, grande proporção na região da saída do pelo. Cadê o pelo aqui? Nem pelo não aparece, né? Vocês estão vendo que há uma ação do sérum na acne, né? Bem mais contundente, bem mais forte. E aí, ó, toda a região do polo capilar fica tomada, certo? Vão perguntando aí, hein? Se tiverem qualquer dúvida, pode perguntar. Os famosos comedões, também conhecidos como cravos. Gente, os cravos ou comedões, popularmente conhecidos, são lesões de acne que aparecem no rosto, principalmente na zona T, que é a zona de testa, nariz e queixo, e nas áreas oleosas do corpo. Pode aparecer nas costas, pode aparecer nos ombros, no colo, né? Então, muitas pessoas também sofrem de comedões e cravos. Gente, tanto pele jovem quanto pele madura. E eis que eu preciso dizer para vocês. Fazer a limpeza de pele, limpeza de pele, ela é importante, muito importante. Não só para manter a higiene da nossa face, como também para limpar, retirar esses cravos, essas lesões que acontecem na nossa pele, para evitar um agravamento, né? Inclusive, também tem pessoas que dizem, né, que por não ter retirado aquele comedão, ele acabou se transformando num sinal. Então, percebam que o nosso dia a dia intenso, né, acaba acumulando poeira, impureza, sujeira no nosso rosto. Que só lavando com sabão não vai dar conta. Que só esfregando não vai dar conta. A gente precisa fazer uma limpeza profunda. Uma limpeza de pele profunda. Quem é que vai fazer isso? A esteticista, né? A esteticista ou a dermatologista, ou uma clínica especializada que faça essa limpeza de pele. Mas essa retirada de comedões, de cravos, ela é muito importante. E aí, tem mais. Pode ter no queixo, no nariz, como vocês veem aí na foto. Na testa, pode ter no peito, pode ter nas costas. O meu marido, que é calvo, né? Vez ou outra, também tem na careca, na calvície. Então, como o careca, ele perde o cabelo, então, toda essa região, ela se torna pele. Então, a extensão do nosso rosto. Então, frequentemente, eu boto, ele vai fazer a limpeza de pele. Para limpar tudo. E aí, gente, é outra vida quando você tira esses cravos. E aí, como já diria minhas amigas esteticistas, né? Elas ficam tão fissuradas em limpeza, em ajuda, né? Em melhora da qualidade de vida e de saúde. Elas ficam lá, ó, catando na pessoa. Olha para a pessoa, conversando e olhando. Onde é que está ali, né? A espinha para tirar, enfim. Gente, precisa, tá? Precisa limpeza de pele frequente. De pelo menos de três em três meses, tá? E quem tiver mais necessidade, pelo menos uma vez por mês, vai ser o esteticista que vai visualizar essa necessidade. Então, é importante que haja também esse controle, né? Essa melhora aí, esse aspecto de saúde. Vem os comedões fechados. Os comedões fechados, turma, eles surgem quando a pele sobre o cravo está cobrindo o poro da glândula. São bolinhas bem pequenas, esbranquiçadas, que geralmente surgem nas regiões sebáceas. E aí, se até agora vocês não sabiam o que era aquilo que ficava escondido, mas quando apertava, saía um monte de pus, era um comedão fechado, né? Aí você aperta aqui, tá doendo. Mas não tô vendo pus, tá doendo, mas tem alguma coisa, né? Vocês veem que a pontinha é preta, igual um cravo. Só que por baixo já tá inflamado e tem pus. Quando é feita a limpeza de forma higiênica, saudável, né? Para o controle, aí sai comedão. Olha o tamanho lá, né? É gigantesco. E também temos os comedões abertos. Como o próprio nome já diz, né? Comedão mesmo. Eles têm a aparência mais escura. Poros abertos, que entram em contato com o ar. Além disso, outras impurezas, como a poluição do ar e restos de maquiagem, também contribuem para essa coloração. E eis que eu preciso dizer, meninas, né? Meninas, que têm esse costume. Professora, eu tenho muita acne. Eu sofro de pele acneica. Mas, eu não vivo sem minha maquiagem. Para cobrir, né? As espinhas, para cobrir ali, né? As manchas, as marcas. Mas, da mesma forma que você faz o uso da sua maquiagem, para cobrir, se você não tiver a higiene adequada de lavar, de retirar, você vai estar aumentando as impurezas, a infecção, vai estar alimentando para que sua pele fique cada vez mais adoecida. Tá bom? Então, se você tem comedões abertos, se você tem a pele acneica, se você está sofrendo, a melhor coisa a se fazer agora é o tratamento. Tá bom? Para retirar. E aí, vocês veem, gente, olha só o tamanho desses poros aqui abertos, ó. Tudo com comedão. Tudo com comedões abertos, ó. Precisando retirar. Vocês estão vendo? Olha aí na ampliação da imagem. E aí, essa pele, com esse comedão, ele tanto tem de dentro para fora o sebo, precisando sair, como de fora para dentro a sujeira, as impurezas querendo entrar, né? É por isso que a gente precisa da limpeza de pele frequente. Aqui, turma, nós temos a acne papulosa. Aquela que eu mostrei para vocês no início da nossa aula, mostrando que muitas vezes nós temos essa acne, mas que ela, muitas vezes, não tem pus. Ela só fica ali, ó, com a fase eritematosa, com a fase de edema, né? Edema é inchaço ao redor do comedão, apresentando lesões sólidas, mais altas, arredondadas, endurecidas e eritematosas. Isso, gente, esquenta, isso dói, isso machuca, um transtorno físico, né? Você fica com vergonha, você fica ali, ó, tímido, né? Por conta dessas pápulas, dessas regiões em que você tem espinha e, ao mesmo tempo, ela não aparece, né? Então, ó, todas essas marcas, elas vão depois deixar a sua pele mais envelhecida, a sua pele vai ficando mais envelhecida a partir dessas marcas, né? Dessas manchas. E aí, a gente vem para a acne pustulosa. E aí, gente, ocorrem as infiltrações bacterianas, né? Com formação de secreção purulenta. E aí, como eu disse para vocês, quando aparece só uma aqui e outra ali, né? Aí você sabe que ela vai ficar boa em breve, né? Daqui a uma semana. Mas quando você está com a pele pustulosa, assim, olha só isso, gente. Olha só, né? Todo esse transtorno aqui no rosto, na face. Vocês conhecem alguém que já teve dessa forma aqui? Vocês conhecem alguma pessoa que está sofrendo de acne pustulosa? Coloquem aí para mim no chat. Vocês estão vendo aí que o adoecimento da pele, do rosto, é bem maior? Olha aí, viu, turma? E você aqui não pode usar qualquer pomada. Aqui você não pode usar qualquer creme. Não pode usar qualquer sabonete. Você não pode cobrir, tá bom? Você não pode fazer o uso de qualquer produto. Enfim, há uma série de indicações e contraindicações para que você se recupere. Para que você melhore o aspecto da sua pele também, né? Aqui, turma, a gente tem a acne com aspectos de nódulos. Vocês estão vendo o edema subcutâneo, né? Dessa acne, dessa quantidade de sebo proliferado na pele. Olha aqui o aspecto que a maioria das jovens ficam, né? Com a base cobrindo a região da acne. Não fica legal, né, turma? Não fica bom. Precisa de tratamento. Bom dia, Lilian. Vocês estão aí ou estão com medo? Tia, pelo amor de Deus, o que é isso, né? Olha aí, uma acne com nódulos cística. Bem mais intenso, bem mais é demasiado, né, turma? Bem mais adoecido a pele. Olha só. Bem mais difícil, né, o tratamento, inclusive. Olha aí. Vocês estão vendo? A classificação da acne, gente. A acne, ela também se classifica. E isso é o profissional que também vai estar avaliando. Você pode estar classificado, né? No grau 3 e em poucos dias de tratamento, né? Em poucos meses de tratamento, você já evolui para grau 1. Como também pode ser que demore. E isso vai ser refletido aos custos do tratamento com o médico, o esteticista e com os seus cuidados. O tipo mais comum de acne é a de grau 1, ou acne comedoniana. Manifesta-se com comedões fechados ou pontos brancos. Né? Vocês estão vendo aí a pele? Com acne, porém, não tão cheia de cicatrizes, né? Se o processo inflamatório evoluir, surge a acne do grau 2, com comedões, pápulas, que são as lesões mais elevadas. E pústulas, que são aquelas que vão ter a pontinha branca, né? As pústulas famosas espinhas, que vão ter ali aquela parte branca, o pus. E você não deve espremer espinhas. Você não tem nenhuma pergunta, gente. Cadê os meus alunos com as perguntas? Com as dúvidas? Perguntem. Eita, a tia quer responder a pergunta. Então, chegamos aqui no grau 3. No grau 3, gente, aparecem os nódulos e cistos. A acne nodular, né? Vocês veem aí, gente. Olha o sofrimento, né? A dor, as lesões que marcam a pele no grau 3, né? Além de lesões, vão ter comedões, pápulas e pústulas. Cada vez mais vai piorando, né? Cada vez mais vai ficando mais intenso, mais severo, mais dolorido, mais marcado, com mais cicatrizes essa pele. E vocês estão vendo aí que é pele tanto de homem como de mulher, né? Não são só as mulheres. E mais, muitas vezes adultos também, viu? Muitas vezes adultos, não são as jovens. A acne causa impacto emocional e também na autoestima. Uma pele jovem, gente, né? Que a gente sabe que tem essa intensidade hormonal, ela vai proliferar, ela vai aumentar a quantidade de acne. Vai ter. Se você não se hidrata, se você se expõe ao sol sem proteção, se você não usa protetor solar, facial, corporal, né? Todos esses pontos, eles vão interferir na saúde da pele de vocês. E, caso não haja tratamento adequado, enquanto você tem essa acne, enquanto você está precisando do tratamento, logo, você vai ter reflexos, né? Reflexos eternos nessa... Nesses momentos, né? Da juventude que você não cuidou da sua acne. E aí, nós temos aí, há uns 5, 6 anos atrás, né? Pra cá, muitas pessoas fazendo tratamento, peeling. Fazendo, não sei o quê, né? São vários nomes aí. Mas um dos principais é o peeling. Que faz a retirada, a descamação da pele, pra que uma nova pele seja construída, diminuindo as cicatrizes, as marcas da pele acneica da juventude. Então, muitas pessoas adultas, né? Elas têm a pele manchada, marcada. O que aumenta a sensação de pele envelhecida, né? Porque a pele, ela ficou marcada, justamente por conta da quantidade de acne, justamente por causa dessa fase de adolescência, em que foi marcada por muita acne. E aí, você precisa fazer um tratamento mais intenso, renovar as células do rosto, né? Da pele do rosto. Fazer o peeling, que é a descamação, pra revitalização. E é um tratamento custoso, tanto de tempo, quanto de financeiramente. E isso também reflete muito no bolso, reflete na autoestima, reflete emocionalmente, tá? Galerinha de Elas Bom Veloso, me fazendo pergunta, gostei. Tia, por que não pode espremer as espinhas, tá? Não pode espremer nem espinha, nem pode espremer cravo, nem pode espremer... Por que, gente? Ah, tia, mas eu vou lá na esteticista, na médica, ela espreme, ela limpa, né? Mas há um processo. Vejam só. Quando eu espremo uma espinha, eu venho aqui no meu rosto, vou espremo, né? Você não faz aqui, na frente do espelho? Primeiro, a minha unha suja. Deus sabe lá que horas foi que eu lavei essa minha mão, essa minha unha, né? E se eu lavei adequadamente. Segundo, o rosto, né? Ele está fechado. O poro está fechado. E quando eu vou espremer a minha espinha, a tendência de ferir, de lesionar, né? De deixar uma cicatriz ali, uma marca, é muito grande, tá? Então, vai causar um ferimento que não deve ser induzido. Quando eu vou na esteticista, ela faz a lavagem da pele, a sepsia, ela usa vapores para dilatar a pele e assim, já, muitas vezes, expulsa aquela espinha, aquele cravo, diminuindo a chance de adoecimento da pele, né? De abrir. Como eu disse para vocês, quando a gente rompe a nossa pele, quando a gente rasga a nossa pele, corta, fica a porta de entrada aberta para vírus, bactérias, fungos, né? O que vai adoecer mais a pele que já está com acne, que já está com espinhas. É por isso que a gente não pode espremer as espinhas, tá bom? Porque pode aumentar. E aí, os tratamentos, só para a gente identificar aqui e finalizar a nossa aula. Excelente pergunta, viu? Meu aluno lá de Elasbon Veloso que interagiu com a gente, muito obrigada, show de bola. A acne é uma doença que tem tratamento que pode ser curada ou controlada e isso leva tempo e não acontece da noite para o dia. Dependendo da forma como o seu rosto está, dependendo de como está a evolução, né? A sua faixa etária, o seu tratamento, tudo isso vai se envolver até o controle dessa acne. O tratamento vai variar de acordo com sua gravidade, localização e função de características individuais. Eu dei o exemplo para vocês da gestação, né? A minha gestação não tive acne no rosto, mas eu tive nas costas. E assim que eu tive meu bebê, né? E por volta de seis meses depois, oito meses depois do parto, já não tinha mais nada de espinhas nas costas, né? Nem marca ficou. Enfim, vai depender muito da evolução, né, turma? Certo? Sexta-feira estou de volta, tá bom? Se vocês tiverem qualquer pergunta sobre esse assunto, se quiserem conversar comigo mais sobre esse assunto, no direct do meu Instagram, pode ir lá, me procura, manda pergunta, mandem a foto que eu quero compartilhar. Desejo para vocês um excelente quarta-feira e a gente movimentou bem hoje, né? Movimentamos bem, né, Flavio? Gente, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!